E aí meus queridos e queridas atualiza, tudo bem com vocês? Vinicius Cardoso, para mais um Drops, Perguntas e Respostas. Vinicius, eu quero empréstimo rápido e fácil de fazer. Gente, a melhor posição é fazendo empréstimo direto pelos sites, porque esses sites fazem uma análise na hora. Por exemplo, o SuperSim, não te preocupa que todos esses sites vão estar aqui na descrição desse vídeo, é só clicar ali e entrar no site. A SuperSim, ela faz um desconto, até agora, esse aqui eu nem tinha visto, mas assim, eles pagam por Pix, é muito rápido e a análise é na hora. Você vai apertar simular empréstimo aqui, vai colocar o teu CPF, eu já fiz até um passo a passo bem simples. Então, na minha opinião, esse aqui é um dos mais rápidos que tem. Bom para Crédito também é uma plataforma onde tem 30 parceiros de crédito, mais de 30 parceiros. Santander, um monte de instituição financeira linkada nesse site aqui. Nesse site, tu faz um teu cadastro, ele vai verificar, entregar o teu CPF para várias instituições e eles vão verificar qual é a melhor possível para te conseguir um empréstimo. Aí tu vai ver qual que tu quer, qual é a melhor taxa, enfim, qual é a possibilidade. Também é muito rápido e muito fácil de aceitar. Dinheiro ou é aquele empréstimo com garantia de celular. Tu coloca aqui os dados, eles te pagam até R$4.500, é o máximo que eles conseguem pagar. E tu vai vincular um aplicativo dentro do teu telefone celular. E aí se tu não pagou, eles vão bloquear até tu pagar de novo. Então, para mim, as melhores plataformas de empréstimo hoje no mercado, que tem 100% de confiança, são essas três. Se tu gostou desse vídeo, eu espero que tu deixe teu like, inscreve no nosso canal. Isso é muito importante e até o próximo vídeo. Valeu!